Recuro na bola de gabata, moleque Como só pra aquela gente, lutando para viver, contra a seca e clemente Meu irmão, eu fui pro norte, rever o ossado meu, a coisa lá tá de morte Faz três anos que joveu, dá pena ter de ver Como só pra aquela gente, lutando para viver, contra a seca e clemente A gente vem pela estrada, o povo se arretirando, a terra toda queimada E rios todos secando, pra que tanto castigo, meu Deus, pra aquela gente Só tendo o braço amigo, ai do nosso bom presidente Nordeste, Nordeste, seu filho é um herói, ai, 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 meu coração dói Nordeste, Nordeste, seu filho é um herói, ai, 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 meu coração dói Pois é, doutor, doutor, te adoro os nordestinos, doutor Sablar que é o povo, levanta às cinco horas da manhã Botão enxato nas costas, um machado, um arroz Pois, oi, doutor, doutor, dez bênçãos no Brasil, doutor Nordeste, doutor, pela fé do meu padrinho, sim, me peço a joelhar, doutor Meu irmão, eu fui pro norte, rever o ossado meu, a coisa lá tá de morte Faz seis anos que choveu, dá pena até viver Como só pra aquela gente, lutando para viver Contra a seca e clemente, meu irmão, eu fui pro norte, rever o ossado meu, a coisa lá tá de morte Faz seis anos que choveu, dá pena até viver Como só pra aquela gente, lutando para viver Contra a seca e clemente, a gente vê pela estrada O povo se arretilando, a terra toda queimada E o rio todo secando, pra que tanto castigo Meu Deus, pra aquela gente, só tem no braço amigo Ai, do nosso bom presidente Nordeste, nordeste, seu filho é um herói Ai, 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 meu coração dói 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 Ai, 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 meu coração dói